Bom, aqui na mão direita a gente vai começar com o seguinte movimento, apenas dedo polegar no misão. Agora polegar no misão e indicador na misinha. Agora polegar, indicador e médio também na misinha. Agora polegar, indicador, médio e anular também na misinha. Bom, agora a gente vai posicionar os dedos da seguinte forma. Polegar vai continuar no misão, indicador na corda sol, dedo médio na corda si e anular na corda misinha. A gente vai subdividir dessa forma. E vamos seguir a mesma ordem. Polegar, indicador, médio e anular. Anular. Tchau. 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 Tchau.